Os caras tão passando os cartão e tão contando forte Eu vi maloca pilotando um Porsche Frente, cuidado, maloqueiro, põe um pé no freio ao Porsche Pagode pra bater o compote Sempre foi Deus, eles insistem em dizer que é sorte Eu vi vários dos meus tirando o impoupa com a morte E o que aconteceu, eu gostaria que te conte Mas ele se excebeu, deu uns puxar, uns dois, um escote Virou monstrão na quebrada, já não ouvia mais nada Tava brigando por tudo, tava matando por nada Começou matando aula, coroa desesperada Chorou favela e luta, furo parede arranjada E esse é o fim de... Mas o que acreditava na farra, no ferro, na velocidade em que apertava o gatilho Já dizia minha mãezinha, quem com ferro fere? Isso não é lenda, eu vi na quebrada Será ferido? Mas o que acreditava na farra, no ferro, na velocidade em que apertava o gatilho Já dizia minha mãezinha, quem com ferro fere? Isso não é lenda, eu vi na quebrada Será ferido? Será ferido? Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Os cara tão passando os cartão e tão contando forte Já vi maloca pilotando um pote Frente cuidado maloquei, põe pé no freio pote Pagou de pá, bateu com um pote Sempre foi Deus, ele insiste em dizer que é sorte Eu vi vários dos meus, tirando hipopa com a morte O que aconteceu? Eu gostaria que te conte Mas ele se excedeu Deu um puxão, dois, um corte Virou monstão na quebrada Já não ouvia mais nada Tava brigando por tudo Tava matando por nada Começou matando aula Coroa desesperada Choro, facela e luto Furo, parede, rajada E esse é o fim de Faz o que acreditava na farra, no ferro, na velocidade Em que apertava O gatilho Já dizia minha mãezinha, quem com ferro fere? Isso não é lenda, eu vi na quebrada Será ferido? Faz o que acreditava na farra, no ferro, na velocidade Em que apertava O gatilho Já dizia minha mãezinha, quem com ferro fere? Isso não é lenda, eu vi na quebrada Será ferido? Será ferido? Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo